Bom dia, tudo bem com você? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o que se encontra em Hebreus capítulo 11, versos 23 e 24. Diz assim, pela fé Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante três meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés é um grande exemplo de uma pessoa que, desde criança, sempre foi muito bem cuidado, muito protegido, sempre teve tudo o que precisava, tudo o que queria, tudo o que sonhava estava nas mãos dele, tudo o que ele imaginava estava à disposição dele. Eu acho que não foi a sua realidade e com certeza também não foi a minha, mas mesmo assim, Moisés conseguiu entender que ele precisaria viver pela fé. Quando Moisés fez 40 anos, ele precisou fugir. Aconteceu uma coisa muito complexa e ele teve que ir embora. Quando ele fez 80, ele viu um milagre que iria acontecer. E daquele dia em diante, ele nunca mais se afastou de Deus. Ele permaneceu fiel pela fé permanentemente ao lado do Senhor. Eu sei que, muitas vezes, nós mesmo vendo milagres acontecerem ao nosso redor, não levamos tão a sério. Às vezes achamos que são coincidências, às vezes pensamos que é fruto do acaso. Mas eu quero te dizer, o milagre vem de Deus. E se você tiver fé, ele irá continuar acontecendo na sua vida. Não por uma coincidência, mas por uma operação divina. Creia no Senhor Jesus e verás a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Tu sabe, Senhor, que o Senhor nos dá muito mais do que merecemos. O Senhor nos dá muito mais do que temos direito. E mesmo assim, Senhor, muitas vezes temos reclamado. Mas queremos, nesse instante, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor nos dá. E queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de nós e nos dando a tua proteção. Te pedimos tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Fique com Jesus.